Fala, tchucos e tchucas! Fertonani falando, Fertolove, Fertolangel. Sou o anjo, anjo delas. A troll da placa, quem acha que eu tô me saindo bem? Comenta aí embaixo. Fertomito, fala. Fala se não tá sendo boa essa trollagem. O negócio é o seguinte. Eu tive a ideia de não devolver a placa pra ele. Não, eu vou devolver mais pra frente. Até porque ele tem um xodó do caramba dessa placa. Ele demorou pra conquistar, a galera sabe. Eu também não quero estragar ela, tá? Por mais os haters que vêm comentar aí embaixo aqui. Eu sei que os haters gostam que eu faça essa trollagem. Porque ele fica puta. Mas eu também não vou estragar, não vou fazer nada com a placa. Só que é legal ver ele putinho, né? O que eu vou fazer? Vou prolongar essa troll, né, cara? Porque, mano, é sensacional ver ele bravinho, velho. E aí o que eu fiz? Eu deixei a placa em casa. Eu deixei a placa em casa. E trouxe a caixa. Aqui tá a placa. E dentro... Fiz uma placa falsa. Tá certo que não ficou igual, né? Mas de longe ela brilha. Daí eu fecho ela, tranco e jogo na piscina. É, galera, eu vou jogar a caixa inteira na piscina. Fala assim, ô, velho, me devolver sua placa, velho. Pega aqui, velho, não sei o quê. Chega aí, mano, a placa do YouTube aqui, ó. Na caixa certinho, mano. Vamos parar com esse negócio de troll aí, mano. Que é sacanagem, né, velho? Eu trolo você, você me trola. Tá ligado? A gente já tá passando do limite. Limite não existe. Limite, cadê o limite? Cadê o limite? Alguém sabe onde tá o limite? O Fertão não tem limite, né? Então o que a gente vai fazer? Pegar a caixa, dar aquela mostrada rápida pra ele. Falar que eu vim devolver e vou jogar na piscina. E ele vai ficar maluco. Galera, acabei de entrar aqui. Já chamei o câmera pra gente gravar esse take aqui no começo. Lá dentro não fazer barulho, né? E ele não vê. Então eu vou falar que eu vou filmar que eu tô devolvendo pra ele, tá ligado? Ele merece a placa de volta, né? Pô, placa de 10 milhões ganha todo mundo que tem, né? Afonso! Pedro! 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 Cacaroto! Ô, Afonso! Oi! Chega aí! Trocar ideia. É uma bolha detendida. Hum? É uma bolha detendida. Hein? Nossa, a cara tá dando pra caramba. É, que ele devolveu a placa. Nossa, 10 minutos. E ele te matava. Vale? Peraí que eu tô filmando pra galera ver que eu te dizer que eu tô te devolvendo. Sério? Eu tô aqui pra testemunhar o dia. Então devolve. Chega aí, né? Aqui, ó. Camelagem, vamos correr, Camelagem. Dá, 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 a, placa. Dá, mano, ó. Não, não, eu não tô brincando. Se você fizer isso, mano, eu juro, nunca mais eu falo com você. Nunca mais eu falo com você. Eu tô falando sério. Roda a roda! Não sei o que, né? Eu tô falando sério. Não é fazer isso. Isso que? Você não sabe o que fazer? Você vai jogar, você quer jogar na tinta. Não é fazer isso. Será que é isso? Eu já vi comentários de galera falando, não é fazer. Tá? Não faz isso. Tô falando sério. É restante de água? Não faz isso, mano. Vai quebrar a placa. Mano, eu nunca mais falo com você. Fala sério. Para, 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 para. Mano, ó. Sério. Não, vamos negociar, então. Negociar o quê, velho? Devolve a placa. Devolve a placa. Vamos negociar. Não, não, não. Pega aí, então. Tá. Não, não, não. Para. Sério, 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 sério. Pode ser quebra. Na moral, eu perdi dois desafios por de 15 reais, velho. Mano, que merda, hein, velho. Vai, vamos negociar. Tá, tudo, calma, calma. Tudo que você tá devendo, você não precisa pagar. Tá? Mas dá a placa, não joga, falando sério. Não, não. Mano, falando sério, não joga, não joga, não joga. Por favor, mano, não faz isso. Não faz isso. Não, sério, para. Para de gravata, mano. Você quer que eu jogue só a placa ou você quer que eu jogue a caixa inteira? Mano, para, por favor. Na moral mesmo. Vai quebrar o negócio. Vai, velho. Vai quebrar. Tá naquela foda? Vai quebrar. Não faz isso. Vai que sai boia? Não faz isso. Você não precisa pagar mais nada que você tá devendo. Cara, mas e... Acho que ver você bravo é mais massa. Mano, dá aqui, vem aqui. Cara, a galera me ligou bastante querendo comprar a placa na OLX, velho. Vem aqui. O que você conseguir mais por ela no Mercado Livre? Ou não enjoei? Tá, você não vai. Enjoei da placa, eu tô vendendo. Tá, você vai ser um... É? Será que boia? Não boia, é uma pesada. Então pega. Não, não. Não, não, vou devolver, mas você pega na hora. Eu tô falando sério, velho. Vai. Você sabe que é pesada. É pesada, mas você consegue, vai. Não, não, não. Vou jogar com um jeitinho. Para. Um jeitinho. Para. Para. Por quê? Para. Fertanário. É um. Fertanário, como você? É dois. Não faz isso. Não faz isso. YouTube. Não faz isso. Sorria, você está no YouTube. Não faz isso. Não faz isso. É pesado demais. Vai quebrar, vai quebrar. Não vou conseguir outra. Já pega a peneira ali, ó. Peneira. Pega a peneira pra você pegar o cuno. Para. Já pega a peneira. Para. Para. Tô pedindo pra você. Para. É um, é dois. Não, não, não. Vai, ela vai apoiar pra ter você. Vai. Você está louco. Oi, 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 oi. Você é muito trouxa, ué. Ué, você não vai pegar a placa? Cadê a minha placa? Está aí, pô. Não está na minha placa. Cadê a minha placa? Cara, mas ela ficou legal, cara. Acho que essa daí substitui bem. Cadê a minha placa? Está mais leve, né? Molhou a caixa, hein? Molhou, seu merda. Foi no sol pra secar. Nem que está de anublado hoje. Cadê a minha placa? Abriu, pô. Pô. Cadê a minha placa? Põe aqui, Thug Life. Aqui, ó. Está puto, filho. Está puto. Está puto. Run. Run. Fudeu! Corta, corta que deu ruim. Devolve a minha placa. Não, vou conversar então. Devolve a minha placa. Tá, vou pegar aí. Eu vou lá pegar em casa. Onde está a minha placa? Onde está a minha placa? Depende de nós. Está no carro, vou pegar, Ju. Está ali no carro, vou pegar. Vamos ali comigo, vamos lá pegar. Está no carro, Ju. Está no carro, velho. Vamos ali pegar. Olha o galera que está sendo escoltado agora. Para o Pedro. Isso é muito trocha. Por favor. Não deixe o pessoal chegar perto. Está sendo escoltado até o interfone. Por favor. Cara, você tem que melhorar essa escolta, cara. Vamos ali no carro. Está no carro, eu já falei, velho. Vamos ali pegar. Vamos lá, Pedro. Galera, eu conversei com o Fortunani. A gente chegou a uma conclusão que, tipo assim, velho. Ele sabe o tanto que eu dou valor para a placa do YouTube. Tanto para a de 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Eu também, eu também. Vou devolver. Entendeu? Tudo, então, tipo assim, ele vai me devolver. Vamos lá, no carro. Para. Vai lá dentro pegar a chave, eu espero aqui. Pode confiar. Pode confiar, eu espero aqui. Qual placa? Plagamento? Placa de trânsito. Você está fudido. Que placa? Você está fudido, seu merda. Está ferrado. Para de gravar. Com muita raiva do Fortunani. Muita raiva do Fortunani. Tipo, isso daqui não é coisa que se faça. Entendeu? Brincar, trollar com outras coisas. Tipo, sei lá. O carro até. Que tipo, freio. Tá bom, você paga um freio novo. Isso daqui não tem valor. Olha o que ele fez com a minha caixa. Olha o que ele fez com a minha caixa. Não devolve a minha placa. Juro, não devolve a minha placa de jeito nenhum. Não é graça ainda. Juro, isso não é... Não é... Eu vou pegar a minha placa de qualquer jeito. Eu vou pegar a minha placa de qualquer jeito. Comenta aí. Comenta aí ideias para trollar, gente. Eu quero que cada um comente 30, 50 ideias. Quero que esse vídeo tenha 40 mil comentários para trollar ele. Mas trollada pesada. Eu fiz ele, bebê, me ajudando em ser mais pesado. Tá ligado? Mais pesado. Sei lá, deixa ele na estrada. Sei lá. Coloca aí. Coloca aí ideias. E... E vai lá no Instagram dele, velho. E sei lá. Fala besteira para ele. Manda ele devolver minha placa. O Instagram dele é lucasmcpertonani. Vai lá xinga ele. Manda... Manda ele devolver minha placa. Sei lá, mano. Por favor. Faz isso, tá bom? É isso. Mano, sério. Isso aqui me... Tchau. 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 Tchau, tchau.